O eminente relator, na justificativa do voto político, dá um argumento político que pode ser considerado forte e será repetido por outros deputados. E ele diz o seguinte, cumpre finalmente levar ao país a certeza de que o afastamento do Presidente da República, nesse momento, representará uma crise de altas proporções. Isso será repetido. Relator aqui, eu respeitosamente, eu abro a divergência de V. Exª. Manter o Presidente Temer é que mantém a crise, porque nessa denúncia, quem não está preso está no Palácio do Planalto. Quem não está preso está no Palácio do Planalto. Em outros governos, as crises eram nos ministérios. Há uma denúncia no Ministério A, B ou C. Essa crise é lá dentro do Palácio do Planalto. Essa crise é lá no terceiro andar, onde estava a Geddel, onde está a Padilha, onde está o Temer.